Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao seu curso de teses da fazenda aqui na EBEG, comigo o professor Ubirajara. Vamos para a nossa décima terceira tese e uma tese agora extraída do STJ, mas na disciplina Direito Tributário. Veja que não é coincidência, é até óbvio, que as principais teses que envolvam a fazenda pública em juízo, que envolvam a fazenda pública em juízo, estejam obrigatoriamente alocadas nas disciplinas mais importantes para a advocacia pública, o que eu chamo de núcleo duro da advocacia pública, que são as disciplinas Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário e também você pode colocar dentro das disciplinas do núcleo duro, Financeiro, porque cai muito nos concursos de PGM e PGE e também está presente nos editais da Advocacia Geral da União. Advogado da União cai financeiro, Procurador Federal cai financeiro e Procurador da Fazenda Nacional financeiro não somente cai como é responsável por uma das principais disciplinas do edital como um todo, Tributário, Financeiro, Econômico para a Fazenda Nacional são disciplinas extremamente importantes que não podem ser deixadas de lado. Então você tem Constitucional, Administrativo, Processo Civil e Tributário como as principais disciplinas e você pode colocar financeiro, então não é por acaso que as principais teses que envolvem a Fazenda Pública estejam alocadas também nesse núcleo duro. Nós vamos ver hoje a décima terceira tese do nosso curso e estudarmos a partir desse caso específico do Direito Tributário. É um recurso em mandato de segurança de número 53.989. Nós temos então a tese 13 do nosso curso retirada do informativo 626 do STJ do nosso curso de teses aqui comigo. Como de costume, vamos ao exemplo prático ou a uma solução jurídica a partir de um fato ou a partir de um problema apresentado como se você estivesse na prova. Espero que você já esteja acostumado com essa metodologia aqui no curso. A ideia de trazer sempre um caso hipotético é porque muito provavelmente é assim que você vai enfrentar o tema em uma segunda fase, em um concurso da advocacia pública, numa segunda fase, envolvendo uma peça, um parecer, uma questão dissertativa ou até mesmo, de repente, uma prova oral. Se bem que as perguntas de prova oral normalmente não são perguntas contextualizadas em hipóteses. O examinador pergunta sobre os institutos e nós poderíamos também tirar questionamentos de prova oral a partir do que nós vamos ver agora. Então, vamos à hipótese da tese 13. O Estado X, por meio de sua legislação tributária, classifica contribuintes como aptos ou inaptos a partir da existência de pendências nos pagamentos dos tributos estaduais. Situação aqui importante, né? Nós temos aqui uma situação em que você já pode fazer um link com a ideia de sanção política, que é a ideia principal do julgado, nós vamos ver. Para o Estado, a utilização do termo inapto não é ato de abuso de autoridade ou discriminador do contribuinte, pois ele apenas denota um diferencial terminológico no sistema informatizado, sendo inclusive de fundamental importância na execução das atividades do auditor como instrumento orientador e auxiliar. Em suma, não é uma sanção, mas uma designação interna de controle e planejamento da administração fazendária. O que o Estado quer fazer parecer aqui é que a classificação apto ou inapto para o contribuinte é uma classificação meramente interna, que não causa para o contribuinte nenhum tipo de prejuízo e não modifica o relacionamento que esse contribuinte tem com o fisco. Essa é a explicação que o Estado dá no nosso caso hipotético. A verdade é que o Estado classifica contribuintes como aptos ou inaptos a partir da existência de pendências nos pagamentos dos tributos. Obrigatoriamente, o contribuinte, a empresa que tiver pendência no pagamento de tributo, é classificada como inapta. E o Estado diz que isso não muda o relacionamento que ela mantém com o Estado. É apenas uma questão de logística interna para auxiliar o auditor, ou seja, fundamental importância na execução das atividades do auditor. Contudo, a empresa Y, classificada como inapta pelo Estado X, foi obrigada a obedecer a local, prazo e condição diferenciada para o pagamento do ICMS em antecipação em relação às empresas consideradas aptas pelo fisco. Veja que isso não é um argumento. O enunciado ou o caso hipotético está dizendo efetivamente que a empresa considerada inapta, portanto, com tributo pendente, foi diferencialmente tratada em relação às empresas consideradas aptas em relação ao pagamento do ICMS. Exatamente isso. A classificada como inapta foi obrigada a obedecer a local, prazo e condição diferenciada para o pagamento do ICMS em antecipação e aí em relação às empresas consideradas aptas pelo fisco. Quando isso acontece no caso hipotético em prova, o examinador diz que o Estado disse uma coisa e uma empresa vem e diz que houve outra, na verdade você tem isso como caso hipotético. É fato que precisa ser levado em consideração para a construção da resposta. No caso em comento, a prática do Estado pode ser considerada meio de coerção indireta para a cobrança de tributo? Qual a posição da jurisprudência sobre o tema? Então nós temos aqui uma situação de estudo do tema sanção política como forma de cobrança indireta de dívida ativa ou como forma indireta de cobrança de dívida ativa. O tema é importante tanto para as fazendas públicas federal, estadual ou municipal. O tema é tributário, mas essa situação aqui se aplica a qualquer tributo. Então qualquer fazenda municipal, estadual ou federal que esteja utilizando de meio de cobrança indireta de tributo ou nesse caso específico esteja utilizando de meio de coerção para obrigar contribuintes devedores a pagar tributos sob pena de serem tratados de forma diferenciada a contribuintes em dia, nós temos o que a jurisprudência e a doutrina chamam de sanção política. E como bem falei, o tema afeta tanto a fazenda federal quanto a fazenda estadual quanto a fazenda municipal de forma que esse tipo de questionamento ora abordado poderia ser aplicado em qualquer tipo de prova da fazenda pública. No tema direito tributário, você pode nesse caso específico entender que isso aqui é um estado porque está na situação hipotética, mas o examinador pode trocar isso aqui para município e fica tudo bem. Ele também pode trocar isso aqui para a União Federal e também fica tudo bem. Obrigatoriamente ao adaptar para município ou União, o examinador na situação hipotética deve também atualizar ou adaptar todo o enunciado às fazendas municipal ou federal. Mas o tema afeta a qualquer fazenda pública, União, Estado e Município e nós vamos tratar da sanção política como forma indireta de cobrança de dívida ativa ou, nesse caso, como meio de coerção indireta para a cobrança de tributos. Bom, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 565.048 do Rio Grande do Sul tem disposição jurisprudencial bastante clara sobre o tema. Essa frase do julgado do Supremo no Recurso Extraordinário ora analisado se torna até famosa, diz o seguinte discrepa a mais não poder da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos. Então, todas as vezes que o Estado cria regras diferenciadas para contribuintes que estão em situação de débito para com a fazenda tratando-os de forma diferenciada em relação aos contribuintes em dia e esse tratamento diferenciado é necessariamente um tratamento a pior nós temos uma forma coercitiva de cobrança indireta. Veja que o Estado não está cobrando o tributo mas ele trata diferentemente o contribuinte devedor e o contribuinte devedor é levado ao seguinte entendimento eu estou sendo tratado de forma diferente e a pior porque estou devendo ao Estado razão pela qual se eu pagar o meu tributo então o tratamento para mim vai ser igual às empresas que estão em dia em relação ao fisco razão pela qual eu não vou sofrer esse tipo de discriminação entre aspas. Então, o STF diz que discrepa a mais não poder da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos e diz mais com substanciada a sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais à fiança garantia ou fidejussória por parte do contribuinte em constitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da lei 8.820 do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui uma decisão do Supremo estabelecendo a sanção política como prática inconstitucional por parte do Estado no objetivo de cobrar de forma indireta tributos em débito por parte de determinados contribuintes pessoas físicas ou jurídicas. Desse julgado, ou seja, desse recurso extraordinário nós temos uma passagem do ministro Celso de Mello que é bastante esclarecedora o voto é grande, mas a passagem é bastante esclarecedora e merece análise. Ele diz o seguinte o fato irrecusável nessa matéria como já evidenciado pela própria jurisprudência desta Suprema Corte é que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção e preste bastante atenção às expressões utilizadas pelo ministro Celso de Mello porque numa prova subjetiva na feitura de uma questão subjetiva de uma peça ou de um parecer expressão conta muito saber se expressar de forma correta para o examinador conta muito e você tem que entender que o examinador é alguém que está antenado com a jurisprudência dos tribunais superiores então muito provavelmente é alguém que lê e consome com certa voracidade jurisprudência das cortes altas do país STJSTF então quanto mais próxima a sua resposta das expressões que o examinador lê e nesse caso está acostumado na jurisprudência STJSTF melhor então o fato irrecusável nessa matéria como já é evidenciado pelo Supremo é que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial econômico ou profissional constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais eventualmente em atraso e esse constrangimento é justamente o núcleo da cobrança indireta veja, o Estado não está cobrando o tributo mas ele está tratando o contribuinte de forma diferenciada o contribuinte devedor e nesse caso o móvel desse discriminin é justamente o tributo em aberto então na verdade é de certa forma um constrangimento e essa é a palavra ideal a ser utilizada e aí cortando um pedaço do julgado e vamos para o que importa o Celso de Mello diz o seguinte em suma a prerrogativa institucional de tributar que o ordenamento político reconhece ao Estado não lhe outorga o poder de suprimir ou de inviabilizar direitos de caráter fundamental constitucionalmente assegurados ao contribuinte pois este dispõe nos termos da própria carta política de um sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder contribuinte ou ainda contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos por este editados então a capacidade que o Estado tem de legislar na seara tributária ou melhor de alterar legislação tributária não lhe permite criar mecanismos de cobrança indireta de tributo com o fim de constranger o contribuinte devedor a pagar o tributo para que seja tratado de forma igual aos contribuintes que não possuem débito é isso que o ministro Celso de Mello nos diz em resumo em relação a tudo que foi julgado no recurso extraordinário 565.048 do Rio Grande do Sul por parte do Supremo mas a parte do julgado que ficou famosa é essa aqui e eu recomendo que você de alguma forma incorpore isso aos seus estudos pela razão e pela importância do julgado vamos repetir descrepa a mais não poder da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos mas você vincula a sanção política que há meio coercitivo e essa cobrança você precisa entender que se trata de uma cobrança indireta haja vista que o Estado não pratica ato de cobrança próprio mas de constrangimento então a sanção política nada mais é do que um ato praticado pelo Estado que visa a constranger o contribuinte a fim de pagar tributo a fim de ser tratado de forma igualitária pelos contribuintes que estão em dia com o fisco então essa frase do Supremo nos diz muita coisa e nós vamos ver que existem inclusive súmulas do Supremo a súmula 70 323.547 que tratam de hipóteses práticas de sanção política que são rechaçadas pelo Supremo Tribunal Federal vamos ver isso daqui a pouco então vamos lá no STJ o recurso em mandato de segurança 53.989 de Segip por meio desse recurso em mandato de segurança o STJ teve a oportunidade de trazer à tona a jurisprudência do Supremo obrigatoriamente concordando com essa jurisprudência e foi a partir desse julgado que foi criada a hipótese que estamos analisando na tese 13 então só voltando e lembrando a todos os senhores e senhoras nós temos o que? o Estado X aqui por meio da sua legislação tributária estabelece ou classifica contribuintes como aptos ou inaptos justifica o Estado que isso não é um abuso de autoridade ou discriminador do contribuinte é apenas um diferencial terminológico no sistema informatizado interno contudo a empresa Y nesse caso inapta essa é a classificação que o Estado lhe deu foi obrigado a obedecer local prazo e condições diferenciadas para pagamento de ICMS em antecipação situação diferente de praticamente e efetivamente as empresas que estão em dia com o fisco no caso em comento a prática pode ser considerada coerção indireta para cobrança de tributo qual a jurisprudência sobre o tema nós vimos o que pensa o Supremo e agora o que pensa o STJ e o pensamento do STJ é retirado justamente do caso prático que originou a situação hipotética o STJ diz o seguinte do que se observa a legislação local estabelece locais, prazos e condições diferenciados para o pagamento do ICMS em antecipação para o contribuinte considerado inapto em razão dessa condição o contribuinte deve recolher o tributo na primeira repartição tributária por onde as mercadorias passarem sob pena de retenção sendo que essa imposição apenas pode ser dispensada se o frete for realizado por transportador habilitado e credenciado junto à Secretaria da Fazenda o qual todavia somente poderá entregar as mercadorias diante da comprovação de pagamento da exação antecipada para além disso o fato de o consumidor ser considerado inapto também interfere na própria composição da base de cálculo do fato gerador presumido estamos tratando de ICMS uma vez que para a operação por ele realizada o percentual a ser aplicado a título de margem de valor agregado é o triplo do estabelecido para o contribuinte em situação irregular ponderados todos esses elementos essa é a parte que nos interessa fica evidenciado que a inscrição da empresa no rol de contribuintes considerados inaptos pelo Fisco do Estado de Sergipe esse foi o caso concreto configura meio de coerção indireta para a cobrança de débitos inscritos na dívida ativa pois implica tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica inclusive com o indevido aumento da carga tributária no caso sendo assim clara a sanção política não admitida pela Constituição Federal conforme decidido pelo Supremo nos autos do Recurso Extraordinário 565.048 Recurso Extraordinário que nós analisamos agora há pouco então essa é a análise do STJ no Recurso e Mandato de Segurança 53.989 que estabelece o caso prático a partir do qual foi retirada a situação hipotética da tese 13 óbvio que aqui no que está estabelecido pelo STJ nós temos mais informações do que aquelas que foram apresentadas no enunciado ou no caso hipotético como por exemplo o valor agregado sendo triplo estabelecido para o contribuinte em situação irregular mas o simples fato nesse caso de ter que estabelecer locais, prazos e condições diferenciadas para o pagamento de ICMS em antecipação já configura tratamento diferenciado do contribuinte no caso a ensejar o entendimento do STJ pela aplicação da sanção política tese nesse caso que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal a partir da sua inconstitucionalidade o que você poderia estar efetivamente me perguntando agora de forma bastante objetiva é o seguinte professor o que caracteriza então a sanção política já que nós temos a análise da jurisprudência no caso a caso veja que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabeleceu sanção política a partir de um caso concreto essa jurisprudência tese 13 do STJ que estamos analisando estabelece jurisprudência estabelece decisão melhor dizendo a partir de um caso concreto e aí você poderia estar se perguntando qual portanto são as características da sanção política a ensejar o reconhecimento da coerção para pagamento indireto de tributos independentemente da hipótese para que eu possa ter segurança para o enfrentamento disso em provas então o que caracteriza a sanção política é primeiro a existência de tributos pendentes de pagamento se você está tratando de forma diferenciada contribuintes mas esses contribuintes não têm entre si a diferença de estarem devendo ao fisco não há tributo nesse caso específico a ser cobrado pela via indireta razão pela qual não há sanção política preste bastante atenção nisso então a existência de tributos pendentes de pagamento no tratamento do contribuinte é uma situação que inicia a caracterização da sanção política depois ou seja o tratamento diferenciado desse contribuinte que possui tributos pendentes esse tratamento diferenciado em regra é a pior e nesse caso específico é direcionado justamente ao contribuinte em débito com o fisco então preste bastante atenção porque a partir desse quadro você vai ter consciência da estipulação da caracterização da sanção política independentemente do caso quando presentes esses elementos primeiro contribuinte em débito com o fisco se ele não se encontra em débito com o fisco não há efetivamente a hipótese de sanção política como cobrança indireta de tributo porque não há tributo a ser cobrado preste bastante atenção porque isso pode ser uma pegadinha no seu concurso depois é preciso que exista por parte do fisco um tratamento diferenciado e a pior em relação aos contribuintes que estão na condição 1 depois o desaparecimento do tratamento diferenciado em caso de pagamento do tributo pendente ou seja é preciso que o móvel do tratamento diferenciado seja justamente aquele que leve o contribuinte a se sentir constrangido a pagar o tributo para afastar o tratamento diferenciado então são esses os três elementos caracterizadores da hipótese de sanção política a fim de que você não fique somente amarrado às hipóteses analisadas na prática jurisprudencial a existência de tributo pendente de pagamento o tratamento diferenciado do contribuinte que se encontra na situação de devedor do fisco e uma vez pago o tributo o desaparecimento do tratamento diferenciado o que é justamente a ideia ou móvel da sanção política ou da cobrança indireta ou da criação do constrangimento junto ao devedor bom então caracterizada a sanção política o que pensam o STF e STJ ou seja como pensa jurisprudência do Supremo como pensa jurisprudência do STJ no caso do STJ nós temos o estado não pode adotar sanções políticas para constranger o contribuinte ao pagamento de tributo em atraso essa inclusive é a tese do destaque do recurso em mandato de segurança que nós analisamos aqui em cima recurso em mandato de segurança 523.989 no informativo 626 que é a nossa tese 13 essa tese 13 tem efetivamente como destaque no informativo essa passagem o estado não pode adotar sanções políticas para constranger o contribuinte ao pagamento de tributo sem atraso e no Supremo Tribunal Federal a frase que se tornou famosa novamente pela sua importância é descrepa a mais não o poder da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos preste bastante atenção e insisto no tema porque isso pode estar nas provas tanto de PGM quanto de PGE quanto de Advocacia Geral da União e ao estudar a sanção política você se prepara para essas três formas de questionamento fazenda municipal fazenda estadual fazenda federal existem três súmulas do Supremo Tribunal Federal que tratam de situações em que nós podemos identificar a sanção política e ao mesmo tempo entender a orientação da jurisprudência do Supremo pela sua inconstitucionalidade a súmula 70 diz o seguinte é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo hipótese de sanção política hipótese de meio coercitivo indireto para pagamento de tributo rechaçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal súmula 323 diz é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos mais uma vez hipótese de sanção política diante dessas características que nós utilizamos agora sendo esse quadro mais importante dessa aula o que caracteriza a sanção política e súmula 547 diz não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais ou seja não é lícito proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas ou seja que só possa adquirir estampilha o contribuinte que esteja em dia com o fisco mais uma hipótese de sanção política na jurisprudência do Supremo dessa vez veiculada através de súmula exatamente a súmula 547 professor essa tese ela é favorável ou desfavorável à fazenda na verdade é uma tese desfavorável à fazenda mas quando a gente fala em tese favorável ou desfavorável na verdade trata-se de tese que admite interpretação de favorabilidade para a fazenda no caso aqui me parece que não adianta insistir em sanção política porque realmente trata-se de ato ilegal e nessa hipótese nós temos efetivamente a hipótese legal e chancelada pela jurisprudência tanto do STJ quanto do STF de cobrança de tributo que é a execução fiscal então nós temos aqui uma situação extremamente interessante que é o seguinte a lei ou as leis a legislação tributária ou a construção do ordenamento jurídico tributário e jurisprudencial coloca à disposição da fazenda pública a execução fiscal como meio legal de cobrança de tributo então qualquer forma indireta de cobrança de tributo que constranja o devedor a saudar os seus débitos junto ao fisco é sanção política e nessa hipótese específica não chancelada pela jurisprudência do STJ e do STF então nós temos um meio legal que é a execução fiscal a forma de fazer com que o contribuinte ele seja obrigado a pagar tributo que não seja por meio do ajuizamento da execução fiscal pode ser considerada sanção política se guardar esses três elementos caracterizadores que nós acabamos de estudar então não se trata necessariamente de uma tese desfavorável à fazenda se trata realmente de uma ilegalidade praticada pela fazenda e nessa situação específica é afastada pela jurisprudência tanto do STJ quanto do STF então aqui isso poderia cair numa questão subjetiva isso poderia cair numa prova objetiva ou numa prova oral para que você descreva o que é a sanção política e aqui nas provas da fazenda pública não tem efetivamente como defender a prática da sanção política por ser prática inconstitucional então não se trata efetivamente de tese da fazenda a tese é desfavorável mas diante de uma ilegalidade praticada pela fazenda esse tipo de jurisprudência não tem como confrontar é dizer para o examinador que se a situação for de sanção política realmente é inconstitucional e o Estado não pode praticá-la o que pode acontecer na situação específica aqui é numa prova subjetiva o examinador te dar algum exemplo de tratamento diferenciado de contribuinte mas que não tenha como objetivo indireto o pagamento de tributo e aí você nesse caso específico começar a defender na peça ou na prova subjetiva ou até na prova oral que aquela hipótese não se trata de sanção política mais uma vez atestada a sanção política a prática é inconstitucional então muito atento a esses três elementos caracterizadores porque aqui sim abre-se a margem para que você discuta numa prova se aquele ato praticado pela fazenda é ou não sanção política a partir desses três pontos nesse quadro ora apresentado é isso tema muito importante bem interessante que pode ser cobrado nas provas da advocacia pública com muita facilidade haja vista por exemplo essa situação hipotética montada para a nossa tese 13 tese 13 ministrada fico à sua disposição para dúvidas e questionamentos forte abraço e até as nossas próximas aulas tese 13 tese 13 Tchau, tchau.